Polinômios 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 A gente tem a pista de porque os polinômios entram nessa história porque a gente viu lá com o determinante que tem o polinômio característico e, vamos dizer, o cara é alto valor, sei somente se ele é raiz do polinômio característico, mas eu não vou não vou mais falar do polinômio característico, ele não vai aparecer aqui nessa história. A minha primeira observação é a seguinte, olha, eu tenho o v é um espaço vetorial de dimensão n, v dimensão de v igual a n e t de v em v é linear Então a primeira coisa que eu vou mostrar é o seguinte, existe um polinômio que anula t o que que é isso? Faz sentido eu pegar potências de t quer dizer, t eu posso pegar t ao quadrado o que que é t ao quadrado? t ao quadrado é a transformação linear de v em v que pega o vetor vzinho e leva em t de t de vzinho t de vzinho então eu posso aplicar t e em geral t elevado a t elevado a k mais 1 vai ser a transformação linear de v em v que leva a v em t de t k de v supondo que isso está definido então você vai aplicando aplicando, aplicando são as potências e bom, t elevado a zero é igual a identidade então se eu tiver um polinômio sei lá a k x k mais a zero isso aqui chamando p de x eu vou dizer que p de t é igual a a k t elevado a k mais a k menos 1 t elevado a k menos 1 mais a 1 t mais a zero vezes a identidade como todas essas transformações lineares de v em v eu posso somar isso aqui significa que quando eu aplicar isso no vetor u vai ser esse em u aplico tk em u, multiplico por a k aplico tk mais 1 em u multiplico esse aqui e tal depois somo tudo então ó eu afirmo o seguinte que existe um polinômio proposição existe p polinômio tal que p de t igual a zero parece absurdamente difícil mas vou dar um argumento relativamente simples olha só meu espaço tem dimensão n a minha transformação linear do espaço nele então ela é característica se eu fixar uma base em v essa transformação linear é dada por uma matriz n por n né então se eu pensar o espaço chama assim de l de v igual ao conjunto das t de v em v v e linear eu digo que l de v é n ao quadrado basicamente por quê? porque tem esse espaço o espaço das transformações lineares de v em v essencialmente é o espaço das matrizes n por n se eu fixar uma base para v a cada transformação linear corresponde a matriz n por n e vice-versa e as operações também se mantém ora as matrizes n por n a gente sabe que é o rn ao quadrado informação de batalha batalha não de parada militar né 7 de setembro o rn ao quadrado vai lá todo mundo se organiza e vai então ele tem esse espaço em dimensão n ao quadrado tá muito bem se ele tem é dimensão n ao quadrado vamos pegar n mais um vetores n ao quadrado mais um vetores nesse espaço que são identidade t t ao quadrado etc etc até tn ao quadrado tem n ao quadrado mais um vetores nesse espaço que é de dimensão n ao quadrado então eles são linearmente dependentes então existe uma combinação linear deles que dá o elemento nulo disso daqui quer dizer a transformação linear identicamente nula quer dizer você pode fazer a0i mais a1t mais a2t2 mais a n ao quadrado tn ao quadrado isso daqui vai ser sempre zero então tem um polinômio de grau no máximo n ao quadrado que anula t é observação tem um teorema teorema de Cayley Hamilton que diz que na verdade tem um polinômio de grau n que é o polinômio característico aquele que a gente obtém lá do determinante não é no máximo porque quer dizer existe um polinômio é claro que existe polinômio de grau maior ainda né mas eu sei que aqui já tem eu não preciso botar tn ao quadrado mais um né se eu botar tn ao quadrado mais um vai ter também um polinômio até pode ser o mesmo sabe que aqui não tem nenhuma garantia que esse cara é diferente de zero bom muito bem então tem um polinômio que anula t e eu vou pegar todos os polinômios então vou pegar o é o que eu estou fazendo aqui vale para para transformações lineares em espaços com escalares reais e complexos também vale só uma observação assim mas vamos pensar em R vou pensar então agora pega todos os polinômios que anulam t então considera P igual ao conjunto dos polinômios eu vou é vou pensar os escalados reais não sei se vocês conhecem a notação isso aqui são os polinômios a coeficiente reais polinômios vamos botar então vamos sintetizar um pouco né o conjunto dos P em R de X tais que P de T igual a zero na verdade eu vou pegar o P asterisco menos o polinômio identicamente nulo é porque o polinômio identicamente nulo ele não tem grau e aí eu vou pegar desses caras que sobraram eu vou pegar um de menor grau né então tem tem alguém aqui né porque o eu mostrei que tem um polinômio que não era identicamente nulo eu acho que eu nem mencionei no enunciado né mas é claro o polinômio identicamente nulo não teria graça então tem um polinômio não identicamente nulo que anula t então eu pego todos os polinômios que anulam t e que não são identicamente nulos vou olhando pro grau e vou lá e escolho um de menor grau sei lá 3, 15, 18, sei lá um grau então eu vou chamar e aí eu pego esse cara pode ser que o coeficiente dele do termo de maior grau dele não seja um então eu divido pelo coeficiente do termo de maior grau pra ficar um eu vou chamar esse cara assim de pêndice t né é é um cara tá com as propriedades seguintes né é o grau é o menor nesses caras aqui desde os polinômios que anulam t ele é um dos de menor grau pode ser que tenha bom com certeza tem todos os múltiplos dele também satisfaz né mas segunda coisa é é pêndice t é mônico mônico é uma maneira jargão né pra dizer que é tem termo de maior grau igual igual a 1 tá então eu dividi ficou é é basta isso né quer dizer podia ter separado aqui em duas propriedades né dizer que ele anula t e que ele é de menor grau entre os que anulam t mas deixa assim eu digo que esse cara é único tá esse cara daqui é chamado o polinômio mínimo de t esse o aqui eu tenho que justificar porque que tem um eu sei é mas podia ter outro então imagina que você tenha esse o nosso p índice t aqui e um outro q que tem as mesmas propriedades faz a diferença entre eles quando você faz a diferença entre eles você tem é um polinômio que anula t t porque se os dois anulam t a diferença anula t como os dois tem o termo de maior grau igual a 1 o termo de maior grau foi embora então o grau baixou então eu teria um polinômio anulando o t cujo termo de maior grau vamos dizer de grau menor que o menor grau aqui o que não vai ser possível a menos que ele seja zero porque se ele for diferente de zero eu divido pelo termo de maior grau e fico com um polinômio de grau menor ainda então esse é o esse cara o polinômio mínimo de t esse cara então é um polinômio a coeficiente reais na verdade esse cara daqui o alguém vai ser alto o valor de t sem somente se for raiz desse polinômio então vamos fazer uma observação 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 na verdade é uma proposição é lambda é alto o valor de t c e somente c ele é ele é raiz desse polinômio é acho que não vou parar nisso agora porque será que eu paro? é, vamos parar nisso por que que se o lambda é alto o valor de t o pt de lambda tem que ser zero? é imagina que você tem é é t de épsilon igual a lambda épsilon com épsilon não nulo então nosso polinômio p índice t de t a gente sabe que isso aqui é zero bom em particular se eu aplicar isso em épsilon vai ter que dar o vetor nulo aplicado em qualquer vetor da zero vamos escrever isso aqui então isso aqui vai ser sei lá bom ele o termo de maior grau é diferente isso aqui vai ser t elevado a k mais a k menos 1 t elevado a k menos 1 mais a 1 t mais a zero identidade isso aqui é aplicado em épsilon né o que que vai dar isso? isso aqui vai me dar como t de épsilon é lambda vezes épsilon quando eu aplicar t elevado a k em épsilon vai dar lambda k vezes épsilon depois eu vou ter a k menos 1 e aqui vai ser lambda k menos 1 vezes épsilon etc aqui eu vou ter a 1 lambda épsilon e aqui eu vou ter a zero épsilon bom mas isso daqui é a mesma coisa que eu dizer que isso é lambda k mais a k menos 1 lambda k menos 1 mais a 1 lambda mais a zero vezes épsilon mas isso daqui é o polinômio aplicado em lambda então esse número vezes épsilon tem que dar zero como épsilon é não nulo esse número tem que ser zero então acabei de provar que se o lambda é um alto valor de t então o polinômio na verdade não só esse polinômio mínimo mas qualquer polinômio que anula t aplicado em lambda vai dar zero né então p de lambda é zero será que vale a recíproca será que se pt de lambda é zero então lambda é um alto valor menos evidente né eu acho que eu vou precisar de uma coisa que eu vou querer provar imagina que pt de lambda seja igual a zero não é 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 como é que eu vou fabricar um um alto vetor para esse cara acho que eu vou precisar de precisar de mais alguma coisa mais pra frente eu vou eu vou em vez de fazer isso agora eu vou continuar nos polinômios de qualquer maneira já vamos ver a parte a parte que tá assim até agora não dependeu de nada de especial né eu acho que essa aqui vai depender de alguma coisa mais eu queria eu queria desenvolver o o seguinte sobre sobre polinômios a ideia de fatorar o polinômio é tem um a gente tem tá valendo pra gente o teorema fundamental da álgebra o teorema fundamental da álgebra a gente demonstrou na primeira parte do curso todo polinômio é a raiz todo polinômio a coeficiente complexo tem raiz complexa tem um subproduto do teorema fundamental da álgebra que é o seguinte é que todo polinômio é a coeficiente complexo se fatora como produto de termos do primeiro grau também quer dizer então é isso aí tá ligado ao fato de que toda vez que você tem vamos dizer se você tem p vamos dizer p de lambda igual a zero então p de x é igual a x menos lambda vezes um q de x talvez vocês tenham visto isso no colégio e tal isso aí tá ligado ao fato de que você pode dividir dois polinômios temos tem um uma coisa que é o chamado algoritmo da divisão porque por que que isso é verdade na verdade porque é você tem p p é um polinômio x menos lambda é outro polinômio aí você divide p por x menos lambda é o algoritmo da divisão garante o seguinte que se eu dividir esse polinômio por esse daqui que é de grau 1 eu tenho um quociente então esse daqui é igual a isso daqui vezes um q de x e mais um resto e o resto tem que ser de grau menor do que esse daqui aqui no caso como esse é de grau 1 ou esse resto é nulo ou o resto é de grau menor ou é nulo ou esse resto é nulo ou ele é uma certa constante aqui a mas se não for nulo essa constante a vai me atrapalhar aqui porque se eu fizer p de lambda isso é zero isso daqui vai dar zero mas sobra o a então o a tem que ser zero então isso vai me garantir que sempre se eu achar uma raiz eu posso escrever p de x como x menos lambda vezes um cara de grau menor e aí eu acho uma raiz pra esse divido de novo divido então o polinômio a coeficiente complexo se fatora com um produto de termos do primeiro grau que são essencialmente x menos as raízes complexas o no caso real que é o nosso caso o que que eu posso dizer? bom, tem raízes complexas mas aí a fatoração vai me dar uns caras que não são polinômios a coeficientes reais mas a gente tem o fato que o quando o polinômio tem coeficientes reais dá pra gente ver o seguinte né se p de x é igual a a n x n mais a zero se você fizer p imagina que x seja um número complexo quer dizer os coeficientes são reais mas você pensa nos complexos né então esses caras são reais imagina que o x seja um complexo você bota o x barra isso vai dar o que? vai me dar o conjugado p do conjugado p do conjugado vai dar a n x barra n mais a um x barra mais a zero só que como esses caras o conjugado do a n é o próprio a n porque o a n é real conjugado do a n menos 1 é o próprio a n menos 1 porque ele é real conjugado do a 1 é o conjugado então isso daqui é o conjugado desse cara que é igual ao p de x conjugado mas o p se o p de x for zero suponhamos que o p de x seja uma raiz então p de x igual a zero então p de x barra vai ser o conjugado do p de x como esse é zero esse aqui será zero isso mostra que quando você tem quando você está você tem um coeficiente um polinômio a coeficiente real se você achar uma raiz z z1 aqui ele é uma raiz do polinômio se você pegar o conjugado z1 barra esse cara também é uma raiz do polinômio então acontece o seguinte né imagina que o nosso polinômio p igual a a n x n mais a zero tem coeficiente reais como isso aqui eu posso dizer que os reais estão contidos nos complexos ele é um polinômio a coeficientes complexos então eu posso escrever p posso escrever p de x igual a a n que eu boto em evidência aí eu vou ter x menos e1 x menos e2 x menos e n onde esses caras são as raízes isso vai ser consequência do algoritmo da divisão só que só que as raízes são duas a duas conjugadas então na verdade vamos dizer eu tenho x menos digamos que a primeira raiz seja a mais bi essa é uma raiz então com certeza que tem o termo também x menos a menos bi que é a conjugada quando eu multiplicar isso como números complexos né isso aqui vai me dar o que vai me dar x2 depois depois eu tenho esse vezes x e esse vezes x quando eu somo vai dar menos 2ax tá certo? aqui eu tenho ax menos ax menos bx daqui eu tenho menos ax mais bx então bx desapareceu e depois eu tenho esse vezes esse mas esse vezes esse vai me dar a2 mais b2 que a mais bi vezes a menos bi dá a2 menos bi ao quadrado vai dar b2 então ó é uma mágica né se você pega as raízes você fatora o polinômio aqui as raízes complexas aparecem mas se você agrupar cada raiz com a sua conjugada dá uma coisa do segundo grau que só tem coeficientes reais então moral da história você pode fatorar vamos colocar assim como consequência dessa coisa né se p se p é um polinômio coeficiente reais então p se fatora nos reais como produto de polinômios de graus um e ou dois porque claro pode ter caras aqui que são raízes reais então as raízes reais ficam e as raízes complexas duas a duas se transformam em coisas do segundo grau isso aqui desse resultado eu vou precisar mas acho que por via das dúvidas vou na próxima aula discutir também o algoritmo da divisão para mostrar esse negócio que não não é é que não 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 é é Obrigado.